A mineira Dona Beja, que morou em Araxá, na verdade era Ana Jacinta. Ela viveu durante o século XIX. Conta a história que Ana foi sequestrada e obrigada a casar com o ouvidor da corte de Dom João VI. Mulher, militante, amante e heroína. A conhecida Dona Beja é uma figura complexa, considerada mais que um mito na cultura brasileira. A artista Célia Brindel representou a personagem através de pintura em 16 obras, todas em papel e em tamanhos diferentes. Eu escolhi Dona Beja para começar uma série de pinturas a respeito da força da mulher, para buscar, para resgatar justamente isso, as nossas raízes, a nossa força. Célia Brindel é brasiliense, mas iniciou os estudos em Belas Artes na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1990, formou-se em arquitetura pela Faculdade Integrada Benete. Nos últimos anos, tem vivido na França, onde produziu a maior parte das obras. A característica marcante está nas cores e no material utilizado. Muito bem definidas, as cores estão lindas e os quadros estão maravilhosos. Valeu a pena vir. Parece que tem umas, como se ela tivesse, não sei, feito umas folhas na parte de trás, no fundo das pinturas e não... Enfim, diferente, eu não tinha visto nenhum quadro desse jeito ainda. A exposição está em cartaz no Espaço Cultural do STJ, segundo andar do Edifício dos Plenários. A visitação está aberta ao público das 9 horas da manhã às 7 horas da noite, de segunda a sexta-feira, até o dia 2 de setembro. Mais informações pelo telefone 3319 8594. Legenda Adriana Zanotto